I miss you, yeah, I miss you, oh I do, I miss you, yeah, I miss you, though I'm trying not to know Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos uma sugestão de maquilhagem para o Carnaval, é esta maquilhagem de mini. Portanto, se vocês gostaram e querem saber como eu fiz, continuem a assistir. Vou começar por utilizar esta paleta da Rose Girl e vou começar com uma cor de transição e vou utilizar esta aqui que é assim um rosinha queimado, clarinho. Só antes de aplicar a sombra de transição, que eu quase que me esquecia, vou aplicar primer e vou utilizar o I Love Stage da Essence. Se vocês não tiverem primer, utilizem mesmo o vosso corretor de olheiras que também vai servir. Agora sim, venho com o pincel de esfumar e a minha cor de transição rosinha queimado e aplico no côncavo. Agora, volto à mesma paleta da Rose Girl e vou utilizar este rosa choque com um pincel de esfumar, mas mais denso. E vou aplicar aqui no meu cantinho externo e vou puxando para cima para o côncavo. Pego só no pincel de esfumar, utilizei há bocado para suavizar as extremidades. Eu vou utilizar esta paleta que estou a utilizar como espelho, que é a Vice da Urban Decay e vou utilizar este rosa aqui, assim fúxia, bem vibrante. Só que este aqui é cintilante, então tem brilhinhos e vamos aplicar com um pincel de aplicar sombra na pálpebra móvel. Agora, volto à paleta da Rose Girl e vou utilizar este tom aqui, mato, ao lado do rosa, que utilizámos há bocado, que é assim um tom vermelho fechado. E vou utilizar um pincel de esfumar denso. E vou aplicar aqui no cantinho externo, porque eu quero dar um bocadinho mais de profundidade ao olhar. E então, com este contraste entre o vermelho e o rosa, é isso que eu vou estar a fazer. E aproveito e trago já aqui para a linha inferior das pestanas. Eu quero dar um toque de brilho aqui junto à minha linha inferior das pestanas. Então, eu vou utilizar este pigmento cintilante da Unglotte, no número 115, porque ele é assim um rosa com reflexos de salmão e dourado. Portanto, vai ficar muito giro. E pego assim num pincel bem fininho de detalhes. Como a seguir eu quero aplicar pestanas perdiças, eu vou utilizar um pouco de eyeliner em gel preto. Vou colocar num lápis preto para colocar na linha d'água. Este aqui é o Master Drama da Maybelline. E agora, antes de colocar as pestanas perdiças, vou utilizar máscara de pestanas e vou utilizar a Lash Sensational da Maybelline. Para finalizar os olhos, eu só coloquei pestanas perdiças, mas é super opcional. O look fica bem sem pestanas perdiças, porque tem assim este eyeliner em gatinho. E agora, eu vou desenhar o nariz e vou utilizar novamente o eyeliner em gel. E agora, só para fazer aquele realce do branco no nariz da Maybelline, eu vou colocar um pouco de cola de pestanas, que é para seguir colocar glitter. Agora, venho com este glitterzinho assim prateado. Com este pincelzinho de silicone. Só vou dar um retoquezinho com o preto novamente. Vou terminar a pele e vou aplicar bronzeador. Vou utilizar este aqui da IDC Color. Porque a Minnie também tem direito a estar bronzeada. Para blush, vou também utilizar esta paleta da IDC Color. E vou utilizar este rosinho aqui. Que é assim, um rosa matte para combinar com os olhos. E é carnaval, portanto podemos abusar mais do blush. Para ficar assim com um ar mais engraçado. E como iluminador, eu vou utilizar este aqui da Too Faced. Que é o Love The Light. Eu tenho o review deste iluminador no blog, portanto eu vou deixar o link lá em baixo. Caso que queiram saber. Passamos falta a fazer a boca. Portanto, eu vou utilizar este lip liner da Essence. Que é o Femme Fatal. É um lip liner vermelho. E vou utilizar este batu aqui, que é o 01. Da Rimmel London, com a Kate Moss. Aquilo é assim. Se vocês quiserem garantir que a vossa maquilhagem dura a noite toda, ou o dia. Dependendo da altura em que forem utilizar a maquilhagem. Podem aplicar um spray fixador de duração de maquilhagem. Eu vou utilizar o Urban Decay All Nighter. E este é o look de mini completo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal. E de ativar as notificações. É super importante para que fiquem a par de todas as novidades. Deixem também o vosso gosto se gostaram e o vosso comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Onde a gata vai perder a linha, vai Onde vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje um negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha, vai Onde a gata vai perder a linha, vai Onde vai curtir com as amiguinhas, vai Eu vou lá em frente ao paredão, mexe a raba Mexe a raba E olha a minha charaba E olha a minha charaba